Vai controlar as salas, vai agendar os cursos, alocar professor, alocar material, projetor. O básico para o pessoal da empresa de treinamento é administrar os cursos. Bom, outras considerações. A empresa, obviamente, não se importa com a linguagem escolhida. A empresa não chega para você, normalmente, uma empresa que chega para te pedir um software, ela não chega exigindo uma linguagem. Quando chega exigindo, normalmente é porque ela tem alguma coisa legada na empresa. Quando vai criar algum software, normalmente ela vem e te pede sugestões, esse tipo de coisa. Então, na verdade, para o desenvolvimento do nosso sistema, a gente não vai se importar com a linguagem escolhida. A linguagem não deve influenciar no valor do sistema. Isso é teórico, porque se a gente vai, dependendo da linguagem que a gente vai desenvolver, a gente precisa cobrar um pouco mais. Mas, eu coloquei isso aqui, baseado na seguinte questão. Quando o cliente chama a gente para fazer um projeto de software e tudo, eles falam quais são os requisitos do software e a gente faz a modelagem, a gente define os requisitos, faz os casos de uso, calcula o tempo necessário para o projeto, sem levar em consideração a linguagem ainda, e a partir daí, a partir da funcionalidade do software, que a gente calcula o valor. Então, a gente fez essa modelagem e a gente viu que o valor a ser cobrado pelo sistema é de 40 mil reais. Na nossa empresa, a gente paga 20 reais por hora de desenvolvedor. É pouco. É pouco. Vocês perceberam, né? Mas, tudo bem. Não é o que a gente paga, mas esses são valores hipotéticos. E a gente considerou também que, em um mês, a gente tem 150 horas de desenvolvimento. Tá? Tranquilo até aqui, né? Bom, a gente vai fazer algumas premissas em relação às linguagens. A linguagem café, ela possui a maior curva de aprendizado. Ou seja, para o cara começar a desenvolver, para o cara aprender novas tecnologias de café, ele leva mais tempo. Ou seja, você precisa gastar mais com treinamento, mais com livro, mais tempo, né? E mais dinheiro, consequentemente. Tá? A linguagem também possui, ela é muito poderosa, mas ela possui construções complexas, que demandam mais tempo de desenvolvimento. Normalmente, ela demanda mais tempo. Tá? Então, desenvolver o sistema com café levaria 10 meses, que a gente calculou, de acordo com a nossa modelagem. Seriam 1.500 horas de desenvolvimento. E muita cafeína, né? Porque, senão, atrasa o cronograma. Bom, agora, vamos fazer algumas considerações em relação à linguagem cobra. Bom, essa linguagem, ela é bem mais simples. Ela possui uma curva de aprendizado quase inexistente. Você coloca aí um cara iniciante para programar e, no final da tarde, ele já está fazendo o seu lambdazinho lá, né? Já está fazendo de tudo. É uma linguagem que não tem curva de aprendizado, praticamente. E, além disso, é uma linguagem super simples. Ela possui construções simples e desenvolvimento acelerado. Ou seja, você consome menos tempo para desenvolver. Então, a gente calculou que desenvolver o sistema com cobra levaria 4 meses, ou 600 horas de desenvolvimento. Cada mês, a gente gasta 150, né? Então, 4 meses para 600 horas. Então, aí, bom, vamos ver o que resultou em escolher a linguagem café, né? São 1.500 horas de desenvolvimento. Então, como é 20 reais a hora, a gente gastou 30 mil reais. E eu não sei se vocês se lembram, mas o nosso orçamento era de 40 mil. E, quando a gente passa isso para o cliente, é difícil ele passar mais, né? Depois que você chega no final, você vai falar, poxa, eu gastei 50. Ele, bom, azar é seu. E a gente ainda, desses 10 mil de lucro bruto, a gente não contabilizou gasto com água, luz, telefone, energia, equipamento, alguma coisa que deu pipoco, né? Alguém ficou doente. A gente não contabilizou nada disso. E, além disso, eu acho que é o pior disso tudo, é que a empresa ficou focada em um único sistema por 10 meses. Então, ela ficou 10 meses alocada no sistema, sem poder pegar outro. Ou, estando limitado a pegar menos projetos, né? E, consequentemente, recebendo menos, tá? Os dividendos da linguagem cobra, né? Bom, são 600 horas de desenvolvimento, então, a gente pagou 2 mil reais de mão de obra. É 20 reais a hora, e 600, 2 mil reais. A gente teve um lucro bruto de 28 mil, quase 3 vezes mais do que a linguagem café. A gente também não, nesse lucro bruto, a gente não contabilizou aqueles mesmos gastos da linguagem café. Mas dá pra perceber que o lucro vai ser bem maior, né? E outra, a empresa ficou focada no sistema por 4 meses. Então, no período que a empresa que escolheu café ficou 10 meses em cima de um projeto, A gente poderia ter pego 2 com cobra, um de 4 e um de 6, ou então pego 2 de 4 e 2 pra gastar o dinheiro, tá? Então, é bem mais vantajoso você levar menos tempo pra desenvolver software. Bom, desenvolvendo menos tempo, você pode pegar mais projetos, que é o que eu falei, né? Você pode alocar, pegar mais recursos, conseguir mais dinheiro e pegar mais projetos. Você gasta menos com mão de obra, uma vez que você vai gastar menos tempo, você paga, e você paga por hora, você vai gastar menos mão de obra. Obteu um maior lucro e no final do ano sobra dinheiro pra comprar um troller. É um troller aí que tá beirando 70 contos, né? Com 12 meses, você pegar 3 projetos desde 4 meses, você compra um troller. Características desejáveis é uma linguagem pro desenvolvimento rápido, pro desenvolvimento acelerado. Ela precisa ser rápida, essa rapidez é em desenvolvimento. Não pode ser aquela linguagem que toda hora ela te barra, aquela linguagem totalmente punitiva. Aquele negócio que você tá desenvolvendo, aí de repente, erro. Aí você volta pro seu código, desenvolve, aí você tenta corrigir o erro, vai testar, pé, erro. Aí você volta pro código, perde a paciência, aí você vai tendo aquela dor de cabeça acumulada, vai perdendo a paciência com a linguagem, e aí o seu desenvolvimento já não torna mais produtivo, você perde o foco do que você tava desenvolvendo, a ideia inicial, você perdeu o rumo, aí você tem que parar pra tomar café, sair, fazer alguma coisa, né? Então, a rapidez que a gente deseja na linguagem é essa. De não ficar parando a gente mais, que o código seja fluente. A questão da facilidade, ela tá mais ligada ao aprendizado, né? A facilidade pra desenvolver o código, pra você descobrir uma funcionalidade e utilizar ela facilmente. Poxa, eu descobri que minha linguagem suporta mexer com arquivo zip. Ah, legal. Aí você olha lá a documentação, 10 minutos você já tá mexendo com arquivo zip, listando tudo, compactando, descompactando, com poucas linhas. Tá? Essa seria a facilidade. Ao invés de você ter que abrir um API enorme, buscar pela solução, ver como é que o pessoal faz, né? Descobrir os pitfalls da linguagem e tudo naquele local. Então, a facilidade tá ligada a isso, tá? Uma boa documentação, porque ninguém tem bola de cristal. Uma instalação descomplicada, porque quando a gente vai fazer a implantação, o deployment do sistema, isso é muito importante, pra gente economizar tempo, tá? Precisa de um bom suporte, suporte, eu digo ajuda, né? Do pessoal, comunidade, tudo isso. Precisa ter uma boa integração dos sistemas legados, uma vez que várias empresas chamam a gente pra desenvolver sistema que integram com sistemas já prontos. Sistemas em C, sistemas em Delphi, em VB. Então, a gente precisa ter uma linguagem que integra bem com essas linguagens. Exigir pouca configuração e precisa prover diversão, né? Porque ninguém é de ferro. Bom, as características do Python. Bom, eu vejo o Python como uma linguagem que corresponde muito bem a todas essas necessidades que a gente especificou. Questão da rapidez. É a linguagem dinâmica e interpretada, né? Então, você ganha tempo em todas as etapas do desenvolvimento. Ao invés de você desenvolver, compilar e testar, desenvolver, compilar e testar, você só desenvolve e testa, desenvolve, testa, desenvolve e testa, né? Não é como em algumas linguagens que você desenvolve, compila, descobre um erro, desenvolve, compila, testa, erro, aí você desenvolve, compila, testa, né? No Python, a coisa é bem mais simples, é bem mais direta. Você desenvolve, deu erro, você opa, testou, né? Desenvolve, testa, desenvolve, testa. Bem mais simples. Além disso, o Python possui um ambiente interativo que permite prototipação rápida. Você pode abrir um interpretador Python lá, e descarregar o seu pensamento lá e ver se a sua ideia funciona rapidamente. Você, poxa, eu vi essa documentação aqui para mexer com o URL, o URL Open do Python. Aí você lê lá duas, três linhas, opa, tem o Open aqui, você abre o interpretador do Python, e já importa a biblioteca, testa, aí você, opa, peguei o arquivo, já viu o conteúdo, e é uma coisa bem mais dinâmica. Você não precisa criar um arquivo, né? Fazer todo aquele suspense, aquele climão, para poder testar alguma coisa. Mas é, para testar assim, você, nossa, tem que criar uma estrutura e tudo. Igual algumas linguagens que a gente conhece, você tem que, poxa, aí você cria uma classe, aí você coloca a classe com o nome do arquivo. Tem umas linguagens que são assim. E, poxa, você só queria testar o negócio. Até você fazer isso, você já esqueceu. A facilidade. A sintaxe do Python é super clara e objetiva. E, como eu disse, a curva de aprendizado é mínima. O Python 60, ali numa tarde, você já aprendeu praticamente tudo que você precisava aprender debaixo da linguagem para começar a desenvolver. Além disso, a linguagem precisa de uma boa documentação. A gente tem o Python Brasil, como recurso principal de documentação em português. E a gente tem também o site do Python, que tem uma documentação muito boa também. Sem contar os sites que eu não citei, que tem espalhado pelo Google, pela internet, que vocês podem consultar e obter bastante informação. Bom, tem uma instalação descomplicada. Bom, é difícil você ver alguém que falou que tem problema em instalação do Python, né? Normalmente, ele vem, por padrão, em quase duas distribuições Linux. O instalador para Windows é dois cliques, alguns next, next e finish. E é super simples. No macOS também, ele tem um instalador próprio, que facilita bastante o processo. Então, a instalação do Python é descomplicada. Você não vai perder tempo no seu cliente instalando Python. Principalmente, se você estiver fazendo deployment, uma implantação em uma rede Linux, né? Sistemas Linux. Bom, suporte. Mail in list do Python Brasil. Eu duvido que alguém aqui postou uma pergunta lá e levou mais de dois dias para receber a resposta. Nem que seja para falar, se toca, procura no Google, né? Alguém fez a busca no Google e mandou o link e já com a resposta. Sempre tem resposta. Então, não é aquele negócio que você vai ficar a ver navios com o Python, né? Puxa, eu não sei fazer isso, ou deu esse problema, e aí você não tem com quem contar. Tem um pessoal aí que diz que tem uma linguagem, que tem uma empresa grande por trás, que tem uma comunidade gigantesca e tudo, mas eu não tenho certeza se tem um suporte desse do Python Brasil. Que lá, além de a gente conseguir um suporte, a gente consegue amigos também, tá? Então, é muito interessante. Tem o completing Python também. Acho que tem até mais gente e, né? Algum problema mais avançado, vocês podem procurar por lá. Ajuda, né? A integração com sistemas legados, né? Python interage muito bem com outras linguagens. Você pode integrar ela com... Ele tem vários suportes com a banca de dados legados também, tá? Então, você não vai ter dificuldade em interagir Python com outros sistemas legados. Exigir pouca configuração. Desenvolvimento pythonico sugere convenções ao invés de configurações. Tá? Ao invés de você ficar sempre definindo... Cor de fundo, tamanho disso, tamanho daquilo. Você ficar sempre definindo coisa que você define sempre. Sempre definindo padrão. Você deveria ter feito o padrão virar padrão, a convenção. E deixar a exceção para a configuração. Você não precisa configurar o que é óbvio. Isso é um desenvolvimento pythonico. E a diversão é built-in. Já está incluso na linguagem. Bom, frameworks que agilizam o desenvolvimento. Como eu disse, né? Para ganhar mais dinheiro com Python, você precisa desenvolver mais software em menos tempo. Então, a gente precisa de um framework que agiliza o meu desenvolvimento. Porque eu pensei, eu quero um sistema sim. E ele está pronto. Você diz mais ou menos como você quer. E aí, ele já faz ele ficar quase pronto. E aí, você adequa o que não é padrão. O que é exceção, você adequa. E aí, você tem o sistema totalmente funcional. É isso que a gente precisa. De um framework desse tipo. O que a gente tem disponível? Zope e Plony. O componente de Plony. Que, bom, as características dele são desenvolvimento acelerado. Desenvolve realmente muito rápido com Zope e Plony. Você tem um ótimo suporte inerente à validação de dados. Um ótimo suporte à autenticação e autorização. O Zope, ele tem um sistema de autenticação. O Zope e o Plony tem um sistema de autenticação. Role-based and access control. Que é autenticação baseada em papéis. Que é muito bom. Além disso, tem um sistema de template completo. Que é o Zope Page Template. Tem um ótimo suporte à internacionalização. Para quem for fazer sistemas aí que vão... Precisam suportar línguas diferentes. E tem muita documentação boa disponível. Inclusive em português. Quem quiser consultar aí e pegar ajuda do pessoal. Tem o tzop.org. Que é mantido pelo pessoal aqui. Tem muita gente aqui de lá. Que vai oferecer ajuda para quem estiver iniciando. Além disso, o próprio site do Zope tem o livro disponível. Tem muita documentação. Vocês vão achar de tudo no site. Documentação é muito boa. Além disso, a gente tem o Diango. Que também oferece um desenvolvimento acelerado. Com poucas especificações. Poucas configurações. Você tem um sistema pronto para quebrar seu galho ali na hora. Você diz, putz, eu preciso de um formulário aqui agora. Para cadastrar esses clientes. E é um sistema que você vai fazer só para quebrar o galho aquela hora. Aí você vai pensar em outras linguagens. Aí você diz, putz, eu preciso de uma semana pelo menos. Vou fazer um insert, um update. Uma listagem. Você já sente aquele calafrio. Em Junk, você faz isso muito rápido. Assim como em Zope e Plony também. Tem um ótimo suporte à validação de dados. Tem um bom suporte à autenticação. Ele tem um suporte muito bom, mas não é tão bom quanto o do Zope e do Plony. Só que ele tem um pequeno problema. Que é o sistema de templates dele. A sintaxe do template não permite que ele te ofereça uma boa visualização em web browsers. Então, um web designer vai ter dificuldade para mexer com o template do Django para poder adequar o seu sistema. Então, para testar um template no Django, o seu web designer vai ter que colocar o Django rodando com seus scripts e testar com ele rodando. Não é uma coisa que vai te ó, meu Deus do céu, que problemão. Mas é uma característica que a gente pode comentar aqui, considerar, questão de tempo. O Django, uma das falhas dele é a pouca documentação. É um projeto novo, né? Então, documentação em português é realmente muito escassa. E a documentação em inglês não é o que a gente costuma falar de realmente completa. Como é que a gente encontra em Zope e Plony. E tem um bom suporte à internacionalização também. Bom, o TurboGear oferece um desenvolvimento rápido. Um desenvolvimento tão rápido quanto o Zope e o Django. Por quê? Porque alguns pontos exigem um hands-on. Não é tudo que ele automatiza para você. Mas, ainda assim, é um framework que oferece bastante recurso para evitar que você perca tempo. Deu o cabo aqui. Bom, ele também tem um bom suporte à validação de dados. Só que ele falta um bom suporte à autenticação. Ele não tem um suporte à autenticação tão bom quanto o Zope ou o Django. E o Kit Template também tem o mesmo defeito. Ele não pode ser bem visualizado em browser, simplesmente. Para o seu web designer testar. Então, você precisa rodar o TurboGear para poder testar o template feito e as modificações realizadas. Além disso, o TurboGear sofre do mesmo problema do Django. É um projeto novo. E não tem muita documentação em português. E é a documentação oficial, em inglês e tudo. Não é o que a gente realmente espera de uma documentação totalmente completa. Claro, claro. Tem um grupo novo para desenvolvedores TurboGear no Brasil. Que chama o TurboGear.org. É isso, né, Jean? Que é um pessoal que está começando a adaptar, a portar, a traduzir a documentação para o português. E tem uma lista de discussão e tal. E eles já estão trabalhando aqui há algum tempo. Inclusive, eu acho que foi o próprio Jean que montou o site para eles. Com o Plone. E o senhor do TurboGear chegando ali. O senhor Humberto. Então, só para deixar a notícia, o recado. Saiu no Python Brasil, né, o pessoal avisou lá. Muito bom, porque o TurboGear é uma framework que agiliza muito o desenvolvimento. Ela se equipara mais com o Django, né. Mas é bom ver que tem documentação, tem projetos para documentação em português. Para ajudar a gente, né. Bom, eu não sei se o SQL Object é exatamente o framework. Mas ele tem agilizado muito o desenvolvimento. Porque ele evita que a gente precise escrever SQL, né. Ele agiliza muito o desenvolvimento por conta disso. A gente não precisa mais ficar controlando a nossa tabela na mão. Ele já cuida desse processo e de uma forma bem Pythonica, digamos assim. Orientado a objetos e tudo. Então, facilita muito o nosso trabalho. Economiza tempo. Então, economiza dinheiro. No final das contas, a gente ganha mais dinheiro. Bom, eu falei muito de web, né. Mas a gente tem também uma framework para desktop, que é o Kiwi. Que é uma framework para desenvolvimento de aplicativos Pai GTK. É totalmente orientado a objetos. Possui ótimos recursos de usabilidade. E segue o conceito MVC. Que é o desenvolvimento em três camadas. Então, eu trabalhei bem pouco com o Kiwi. Eu conheci o pessoal da SYNC. Faz pouco tempo que eles estavam desenvolvendo e tudo. E eu vi que eles têm especialistas que cuidam da parte de usabilidade. Pessoal que cuida mesmo da qualidade do produto. Então, é bem interessante analisar o Kiwi quem estiver desenvolvendo aplicativos desktop. Quiser utilizar com Python. Kiwi também economiza o tempo de desenvolvimento. Então, acaba ganhando mais dinheiro, né. Bom, eu peguei um comparativo que saiu lá na lista. Eu imagino que alguns aqui, ou a maioria, não devem ter visto. Ou, por conta desse comparativo ter sido em inglês. Muitos não tenham entendido ou não tenham conseguido pegar tudo. Então, eu peguei os pontos principais do comparativo. Para vocês poderem mensurar o que é esse ganho de tempo, né. Se tem mesmo essa diferença. Se eu vou ganhar mais tempo mesmo desenvolvendo em Python. É lógico que... Pergunta? É lógico que... Em alguns casos, o tempo de desenvolvimento pode ser equiparar. Mas, eu acredito que na maioria das vezes o Python ganhe disparado. Tá? De outras linguagens. A gente vai comparar o Java Enterprise Edition com o Zope, Turbo Gears, Jungle e Ruby on Rails. Na verdade, a gente vai comparar. Quem comparou foi o Sean Kelly, da NASA. E ele trabalha no laboratório de propulsão de jatos da NASA. É, é isso mesmo. Quem quiser, eu acho que esse... Eu vou passar para o Jean depois desses slides. Eu acho que vai estar disponível no Pycon. Quem quiser, o link vai estar lá disponível. Para vocês acessarem. Então, pode acessar também a lista do Python Brasil. Que lá vai ter alguma thread lá que tem esse link. Sem contar que se procurar no Google também, acho que vai ser o primeiro resultado. Tá. Eu tirei alguns screenshots do vídeo. Para poder mostrar. Tá? Essa é a parte do Java. O Sean Kelly, ele fez um time tracker. Que é como se fosse um pequeno registro de hora e duração de tempo. Vocês podem ver que é uma página bem michuruca. Tem um título. Tem uma listagem do que já foi gravado ali em cima. E tem alguns campos e um submit. Não dá nem... Até os campos ficou meio desalinhado ali, mas... Tá aí. Foi uma página feita em Java. Tá? Usando o Hibernate. É que está fazendo muito sucesso aí nas paradas aí, né? Então, teve um resultado impressionante. Bom, códigos. Arquivos de código fonte em Java foram seis. Com 218 linhas no total. Foram dois templates JSP. Com 59 linhas no total. Seis arquivos de configuração XML. Que consumiram mais linhas do que o arquivo de código fonte. É impressionante como o conceito javanês é invertido, né? Configurações ao invés de convenções. É o anticristo do Python. Total. 14 arquivos. Não, não vamos dizer anticristo do Python, né? Mas anticristo do desenvolvimento ágil, né? Desenvolvimento econômico, digamos assim. Total, 14 arquivos e quase 500 linhas. Seis erros de compilação em tempo de compilação. Doze erros em tempo de execução. E duas dores de cabeça. Pro Shanker. Tempo total, 225 minutos. Pra fazer aquela telinha. Isso é mais de três horas. Pra fazer aquilo. Turbo Gears. Bom, essa é a aparência do Turbo Gears. Ficou mais parecida com a do Java, né? Só que tem esse banner que o Sean Kelly mesmo falou no vídeo. Que ele ficou com preguiça de tirar. Mas dá pra tirar e é facinho, não tem problema nenhum. Mas a aparência é basicamente a mesma do Java. Só que vamos ver se tem alguma diferença, né? Bom, dois arquivos. 49 linhas de código. Dois templates com 53 linhas. Sem arquivo XML pra configurar. Total, quatro linhas. E aproximadamente... Quatro arquivos e aproximadamente 100 linhas de código. Já é um quinto, né? Um quinto de... Que você economizou pro seu braço. Menos tempo pra conseguir ler, né? 100 erros em termos de compilação. 14 erros em termos de execução. E nenhuma dor de cabeça. Esses erros em termos de execução, ele disse que... Na verdade, ajudou ele muito mais a entender a framework. Do que foram erros mesmo de verdade. Então ele chegou a nem considerar isso como erro. Tá? 59 minutos. Foi um terço do tempo. Menos de um terço do tempo. Jungle. Bom, o Jungle, a interface já ficou bem mais incrementada, né? Já tem até um calendáriozinho pra poder anotar a data e a hora, né? E nessa página, a página de administração que o Jungle gera. Então ele já gerou inserção, remoção, atualização e listagem do conteúdo. Até consulta ele já implementou. A passo que o Java e o Jungle não trataram esse processo. Ah, tá certo. Tu perguiça. Então, foi uma interface bem mais completa, né? E bem mais atrativa. É claro, se você for fazer páginas com templates pra poder recuperar esse conteúdo, vai ser da mesma forma como no Tube Gears, né? Ele só tem essa vantagem de você criar uma página de administração. A diferença que eu vejo nesse ponto é isso. Mas ele já gerou e facilitou bastante o trabalho. E o resultado foi um arquivo Python com 19 linhas, 100 templates, 100 arquivos XML pra configurar. Total, um arquivo e 19 linhas. 100 erros em tempo de compilação, 100 erros em tempo de execução, 100 dores de cabeça, 16 minutos. Já tem mais, economizou mais de 10 vezes, né? O tempo. Em relação ao Java. Rubion Rails. Esse troço fez muito sucesso. Inclusive, eu acho que foi o Rubion Rails que inspirou o desenvolvimento do Django, né? Então, eu acho que era um framework que valia a pena ser testado realmente. Eu tive a oportunidade no Fórum Internacional de Software Livre no ano passado, de assistir a palestra do criador do Rubion Rails. E realmente o desenvolvimento chega a ser divertido com o Rubion Rails. A tela é essa. Não tem nenhuma listagem. É basicamente inserção. Dois arquivos com seis linhas de código. Uma view, que seria como se fosse um template, né? Que vai gerar aquele modelo com 23 linhas. 100 arquivos XML de configuração. E no total foram três arquivos e 29 linhas. 100 erros em tempo de compilação, 1 erro em tempo de execução e uma dor de cabeça. Porque ele disse que ele criou um módulo lá que chamava log, que era o mesmo nome de um outro módulo do Django. Então, deu conflito. É, do Rubion Rails. Eu estou viajando a maionese. Na época eu assisti o treinamento do Django lá do Rodolfo. Estou inspirado hoje no Django. Tá? Então, foram três minutos. Menos ainda que o Django, né? Tá. E agora a estrela da noite, que é o Zolf Plony. Com a interface bem mais requintada, ainda com aquele recurso do calendário que o Django ofereceu, né? Que poderia ter impressionado o pessoal. E mais aquela interface padrão zona do Plony que você pode trocar o skin, você já tem autenticação, já tem toda a parte de segurança, já tudo embutido pra você. Sem contar a parte de internacionalização também. Ficou meio difícil de ver aí pela qualidade do negócio, mas ficou até bonitinha a página. Sem código, sem arquivo de configuração, segundo ele, muita diversão, né? Sem erro em tempo de compilação, sem erro em tempo de execução, sem dor de cabeça e sete minutos. Sete minutos. Se a gente fosse comparar, se a gente fosse levar em consideração essa proporção pra aquela outra conta que a gente fez do cobra e do café, a gente teria ganhado bem mais do que 28 mil reais. Tá, vamos fazer um comparativo. O Java consumiu 225 minutos, que foi quase quatro vezes mais do que o Turbo Gears. Foi 14 vezes mais tempo do que o Django, e 17 vezes mais tempo do que o Rubion Rails, e 32 vezes mais tempo do que o Zope Plony. E isso, sem contar as dores de cabeça, que são piores do que o tempo gasto. Então a gente vê que realmente a gente tem uma pequena economia de tempo utilizando Python em relação a uma outra linguagem que está na moda. As linguagens que são da moda aí. Então, era basicamente essa mensagem que eu tinha pra passar pra vocês, né? Que pra ganhar mais dinheiro desenvolvendo software, basta desenvolver mais software em menos tempo, independente da linguagem. E eu fiz uma pequena sugestão de qual framework utilizar, de qual linguagem pra poder alcançar isso. Tá, eu queria deixar aberto, eu nem sei quanto tempo tem, mas eu queria deixar aberto aí pra... deixar aberto aí pra perguntas, então. Boa tarde. Eu estou trabalhando com Zope Plony Python faz desde fevereiro. Pouco tempo, estou gostando muito. Eu vim do .NET, da Microsoft. Aí, realmente, o desenvolvimento é rápido. Só que tem um problema que eu estou convivendo. Até pra fazer bico, freelancer, é a questão da hospedagem. Igual PHP, você acha hospedagem de 2 reais por mês. E Pai, Zope, Plony, é complicado. Eu pesquisei muito e a mais barata que eu achei foi 100 reais. Entendeu? Queria ver essa parte aí, como é que está. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, eu... O custo operacional. Custo... Você fala de infraestrutura, né? Isso, infraestrutura. Tá. Bom, eu não sei te dizer isso muito bem. Eu achei que quem vai saber te dizer isso melhor é o pessoal aí do Tizope. Tá. Bom, nenhuma dessas frameworks que eu falei aqui são... É fácil de você encontrar instalada num servidor. Mas, dependendo do tamanho dessa aplicação, se forem aplicações realmente grandes, você não vai pegar uma hospedagem dessa. Realmente, você pega um servidor dedicado que você mesmo configura. Aí, você coloca num data center aí ou num provedor qualquer. tá, então... É servidor mesmo que você pode alocar barato aí pra hospedar seu site Plony, Django, Turbo Gears ou Rubber on Rails. Daí você tem que conversar com o pessoal do Tizope, entrar na comunidade do Turbo Gears e procurar o pessoal do Django e por aí vai. Tá. É difícil porque são tecnologias novas e a utilização delas ainda é pequena. Tá em crescimento. Crescimento explosivo, mas ainda é pequena. Então, eu penso que até pra algumas empresas de hospedagens investir na propaganda disso e tudo pode ser complicado, né? Embora, se alguma decidir fazer isso, ela vai sair na frente das outras que ainda não fizeram. Mas acho que o pessoal ainda tá nessa mentalidade ainda do PHP. Vamos fazer PHP. É. Bom. Bom, já que você achou esse buraco, essa falha, você pode montar uma empresa e corrigir e entrar nesse ramo que você vai ganhar dinheiro. Oferecer aí hospedagens open a 10 reais por mês, você vai montar um data center. o Erico Andrei que tá conosco, ele não tá na sala, ele tá ali fora. Ele, da Simples Consultoria, parece que a Simples tá colocando, vai colocar um hosting agora pra projeto Python Zopplone. Já tem, existem vários no país hoje, mas eles, pelo que o Erico tava falando, depois ele pode falar um pouquinho mais pra gente, ou vocês podem tirar isso direto com ele. parece que ele vai investir pra resolver o problema. Ótimo, já tem um concorrente então. opa. Eu cheguei meio tarde, mas eu estou ali da outra sala. É o seguinte, eu queria, em primeiro lugar, recomendar o vídeo do, pra quem gosta de programação, recomendar esse vídeo que ele falou aí, do carinho da NASA, porque, além de ser interessante, é bem engraçado. Então, eu queria recomendar pra vocês. Quem gosta de Java, talvez não vai gostar muito do vídeo, né, mas... E a outra coisa que eu queria só perguntar, por curiosidade, você considera que o KID não pode ser visualizado em browsers e não seria designer-friendly, né, que é baseado em GPT e tudo? Bom, esse foi o Sean Kelly que disse, né, foi ele que falou que tem algumas tags do KID que não suportam a visualização. Mas o KID ele tem dois modos, não é? Exatamente. Então, ele deve ter usado o outro. É porque ele, é basicamente a cria do PHP com o GPT, então você pode usar ele no estilo PHP e no estilo GPT, né? Eu acho que talvez seja justamente esse o ponto. O GPT, ele te força a fazer isso. O KID, ele mistura. Ele tem o estilo GPT de fazer, mas tu pode inserir tags a estilo DTML, PHP, enfim, aí. Foi isso que ele quis dizer, né? Bom, tem a possibilidade de você fazer que não é... É, mas é minha filosofia Python também, né? Assim, nós somos adultos, sabemos o que estamos fazendo, então... Com certeza, com certeza. Eu não gosto muito de falar de software que não está pronto ainda, mas esse também parece ser um problema que já está resolvido no TurboGear 09, o 1.0 beta aí, que está para sair, que agora o esquema de templates é baseado em plugin, então você pode espetar o ZPT que é o que já é testado, já. Já está até testado. É verdade. É uma maravilha. As novidades aí que a gente não pega. Alô, você falou em a linguagem Python que estabelece convenção ao invés de configuração que isso ajuda no desenvolvimento rápido, mas Python, apesar de ser simples de usar, você tem recursos muito complexos. A empresa, quando que vale a pena ela estabelecer restrições nessas convenções, não só de estilo, o que que deve fazer no código para facilitar a manutenção depois, mas também o que que devem, o que que os desenvolvedores podem, devem usar? Bom, essa questão de configuração e convenção, eu quis dizer no seguinte sentido, você desenvolve uma aplicação, você pega, você vai desenvolver uma aplicação, por exemplo, daí essa aplicação ela tem um arquivo de configuração. A filosofia que eu disse que é a anticristo da economia de tempo e de economia de dinheiro, é aquela onde você precisa definir todas as configurações, mesmo que todas as vezes você defina elas da mesma forma. Ou seja, você tem um padrão que não é admitido, você tem um padrão que você precisa repetir. O exemplo seria a questão do framework, do Tomcat, por exemplo, que você precisa toda vez configurar aqueles arquivos XML para dizer onde seus arquivos estão, como é que eles vão aparecer e tudo mais, sendo que é uma coisa que você não precisa dizer realmente. A prova disso é que a gente tem vários frameworks que não tratam desse processo. Então, a questão da convenção é justamente isso. Se você tem uma configuração que você faz ela sempre da mesma forma, ela deveria ser uma convenção. Se essa configuração ela abre espaço para uma exceção, então a exceção deveria fazer parte da configuração. Entendeu? Eu acho que uma resposta que está mais próxima do que eu acho que você está procurando é o seguinte, o Python é uma linguagem cuja sintaxe básica dela é pequena e restrita. Não tem muito por onde o iniciante fazer muita besteira quando ele começa com o Python comparado, por exemplo, com o P, que tem uma flexibilidade muito grande logo de cara. Recomendações nesse sentido são simplesmente as recomendações que você tem para linguagens orientadas do objeto em geral. Tenha uma convenção de nomeação padrão para a sua equipe, você segue o PEP8 do Python já é o suficiente, classes começam com maiúscula, métodos começam com minúsculos, tem uma convenção padrão de codificação e evite muita herança múltipla, aquelas coisas que são para linguagens orientadas do objeto padrão. Segue o que é padrão para linguagens orientadas do objeto que em Python você está bem. Então, eu queria parar com esse negócio de metaclasse, hein, cara? Eu estou falando com Pedro Werneck, hein, cara? Eu perguntei isso justamente porque eu comentei com o Senra um tempo atrás e ele comentou comigo que no Google eles têm proibido usar certos recursos, entendeu? Então, a questão é justamente essa, quando que vale a pena você proibir certos recursos em nome da agilidade e desenvolvimento e quando que vale a pena você acabar com essas proibições em nome da agilidade? Eu não tenho certeza, mas eu acho que essa limitação, se eu me corrigir se eu estiver errado, é em relação à versão do Python, né, que eles utilizam, é isso? O Greg Stein teve com a gente lá no fórum, no sétimo fórum de software livre e ele teve no nosso encontro, prestigiando o nosso encontro e uma das coisas que ele colocou é que dentro do Google são usadas várias linguagens, entre elas Java, Python e C++ e que no caso do Python eles têm umas guidelines rígidas, baseadas no PEP8 que foi mencionado, só que extrapolam o PEP8 e uma dessas extrapolações é uma proibição do uso de metaclasses ou porque poucos entendem ou talvez porque ninguém entenda, exceto que sa o Wernick aqui atrás. Mas, então, de fato ele falou isso, eu lembro de eu ter pedido para ele liberar para a gente esse PEP8 estendido, ele falou que ia aparecer no site do Google no code google.com não apareceu ainda, eu estou sem jeito de cobrar, mas eventualmente a gente dá uma cobrada. Como o tempo já está estourado, se ninguém tiver mais nenhum comentário, acho que passo a bola para o Jean e ele tocar a parada. Ok, muito obrigado, Edna.